Bom dia a todos, é um prazer estar aqui moderando esse ciclo de seminários aqui de hoje, com informações muito importantes para todos nessa nova aventura da Terra Digital. Primeiramente, agradecer aqui ao ICA, o CEPAL, a FAO, o Rilísia e o Ministério da Agricultura, que são os organizadores e participantes, as instituições participantes desse seminário. Nós teremos quatro palestras, quatro apresentações. A primeira apresentação será do professor renomado Antônio Márcio Boaim, que tem graduação em Ciências Agronômicas na Universidade do Rio de Janeiro, mestrado na Universidade de Pernambuco, doutorado em Ciências Agronômicas na Unicamp, é professor atualmente da Universidade Unicamp, tem diversos artigos, lida muito com essa questão da economia agrícola, propriedade intelectual, inovação e a questão da reforma agrária. É uma pessoa de alto saber e muito reconhecido aqui no Brasil e internacionalmente nesse tema. Então, eu coloco a palavra para o senhor, professor Antônio, para a sua apresentação, e eu pediria que a gente cumprisse os 20 minutos para a gente poder terminar no horário que foi marcado o seminário. Muito obrigado. Antônio, Antônio, perdão, só ativa seu microfone, por favor. É, acontece sempre. Pedro, um prazer te reencontrar aqui. Meus agradecimentos a todas as instituições pelo convite. E é também um prazer poder compartilhar com vocês os resultados de um trabalho recente que acabamos de fazer para a convite da CEPAL sobre o estado atual da agricultura digital no Brasil com um olhar muito particular sobre a inclusão dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores aqui no Brasil, principalmente. É um tema bastante complexo. Eu dividi a minha apresentação em dois componentes. provavelmente ficarei só no primeiro em função do tempo. Mas eu fiz questão de colocar um pouquinho mais completa a apresentação para que vocês possam ter acesso, antes mesmo da CEPAL publicar os trabalhos, um pouco mais das informações que nós fizemos. O tema é um tema muito interessante, desafiador. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, uma revolução no campo. E essa revolução está sendo, digamos assim, mobilizada, tanto pelo que a gente poderia chamar do lado da demanda, como também pelo lado da oferta. Eu acho que é muito importante a gente entender ambos essas dinâmicas. Do lado da demanda é que você tem muitas pressões que levam os produtores a buscarem a inovação tecnológica para responder aos desafios que eles enfrentam. Os desafios são desafios do mercado, são desafios colocados pelas instituições. busca de sustentabilidade, busca de atender demandas das cadeias produtivas, melhorar a gestão, reduzir custos de produção, fazer melhor gestão de risco. Então, de fato, você, do lado da demanda por inovação, encontra muitas razões e fatores que estão levando os produtores a se lançarem nesta revolução. E do lado da oferta, os agricultores também sofrem pressões por todos os lados. Essas pressões foram muito aceleradas pela própria pandemia que mostrou a necessidade e levou, de fato, a que muitos buscassem inserção digital no comércio eletrônico e de várias modalidades. Então, isso é um fato. Mas você tem pressões que vêm do ambiente das empresas, das empresas de máquinas e equipamentos, introduzindo um conjunto de dispositivos e de inovações e que já hoje estão ficando absolutamente populares. Já deixou de ser algo que está embarcado apenas em máquinas mais sofisticadas. está um pouco virando como vidro elétrico e ar-condicionado nos carros, que os populares têm. Você tem um novo ecossistema de inovação e eu acho que isso aqui é um ponto muito importante para a gente levar em conta. No passado, o setor público teve um papel fundamental e orientador, por assim dizer, nas inovações na agricultura. e claro que esse processo anterior de inovação também contou com uma forte participação do setor privado, mas o setor público, aqui entre nós, a Embrapa, para dar um exemplo, foi muito importante. Este novo ciclo de inovação é um ciclo que está sendo totalmente conduzido pelo mercado. Não é que o setor público não participa. A Embrapa continua tendo um papel importante, mas eu diria que vai quase que a reboque. Quem está determinando os rumos, o caminho, é de fato o mercado, as empresas privadas de equipamentos, as redes de distribuição, varejistas, atacatistas, as empresas logísticas, as empresas de telecomunicações. Então, são elas que estão determinando, de alguma maneira, o padrão de inovação por onde vamos. E essas empresas, naturalmente, que são guiadas fundamentalmente pelas oportunidades do mercado. E aqui nós temos um fator que eu acho que é muito importante de potencial exclusão daqueles que não estão tão preparados para, digamos, aproveitar e entrar, se inserir nesse processo. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito importante. Eu escutei na primeira sessão desse ciclo de debates como se mencionou a questão das dificuldades fiscais pelas quais passam os estados e os países aqui na América Latina e as empresas públicas de pesquisa, as instituições públicas de pesquisa em geral. Então, isso acontece justamente no momento onde o papel delas volta a ser valorizado ou deveria voltar a ser valorizado. Então, aqui nós temos uma brecha, um gap que é bastante importante. Então, é preciso ter muita atenção sobre isso. Desses pontos que estão aí, eu gostaria de comentar esses, que me parecem bem importantes. E ao lado dessas pressões e dessa demanda, nós temos um conjunto de barreiras para essas inovações. Nós temos a primeira grande barreira, é a barreira da infraestrutura e da conectividade. A infraestrutura é muito importante quando a gente está pensando, gente, na questão da inserção dos pequenos agricultores. Aqui mesmo no Brasil, nós temos a ocupação de áreas de fronteira, que hoje já deixaram de ser fronteira, são os polos mais dinâmicos da agricultura e do agronegócio brasileiro, os cerrados, que têm uma configuração de muita concentração da produção, grandes propriedades, escala elevada. Isso está diretamente associado à deficiência de infraestrutura, porque evidentemente que naquelas condições em que foram ocupados aqueles territórios, não havia muita chance para pequenos produtores sobreviver. Então, a escala passou a ser um fator muito importante. Isso não muda com a questão da agricultura digital, com a digitalização. O acesso à infraestrutura continua sendo muito importante. Hoje, aqui no Brasil, nós vemos como grandes empresas em áreas, inclusive, mais remotas, já conseguem, digamos assim, encontrar soluções para o seu problema de acesso a essa revolução digital que estão longe de estarem ao alcance dos pequenos produtores. Então, a limitação de infraestrutura é, sim, importante, embora não seja nem talvez a mais importante quando nós pensamos no acesso dos pequenos agricultores. Nós temos, sim, aspectos culturais que são relevantes, que estão sendo, digamos assim, rapidamente modificados com a mudança generacional. Nós temos problemas regulatórios que envolvem o papel das grandes empresas de comunicação. nisso envolvem, digamos, poderes estaduais e municipais, qual o acesso que pode ter. Temos problemas de capacitação técnica, de financiamento e do custo de tecnologia e serviços. Cada um desses pontos poderia, digamos, me estender pelos 20 minutos que tem. Então, só quero mencionar que nós precisamos levar em conta as barreiras se estivermos pensando nos agricultores familiares e nos pequenos agricultores. Esse quadro, preparado pelos colegas do MAPA, principalmente, o José Ostaque, o Gás, o Ronson, ele mostra alguns fatores que facilitam e que criam obstáculos às inovações em geral no Brasil. Então, vocês vejam que aqui, em geral, não estamos falando dos pequenos. Então, aqui no Brasil, temos a irrigação muito pouco difendida. Vejam que apenas 30%, pouco menos de 30% dos estabelecimentos têm o indicador mais básico de capitalização, que é o trator. Quando pensamos em práticas agropecuárias que são importantes nesse processo da inovação, menos de 50%, quase 50% não usam nenhuma prática. E, do lado de, por exemplo, o fator facilitador, nós vemos que começa a crescer o número de produtores mais jovens, mas ainda limitados. Vejo que 25% quase não sabe ler e escrever. E o acesso à informação também é bastante limitado quando a gente pega o número de estabelecimentos que tem. Então, isso revela, gente, uma profunda heterogeneidade da agricultura brasileira. E nós sabemos que as inovações tecnológicas são muito marcadas por essa heterogeneidade. Não é só apenas a, digamos, a disponibilidade da tecnologia. Então, aqui nós estamos diante de uma revolução, já passando por ela, onde a capacidade de inovar é muito determinante do acesso. E a agricultura brasileira é marcada por uma profunda heterogeneidade. Heterogeneidade no que diz respeito à escala, heterogeneidade no que diz respeito à disponibilidade de infraestrutura, de capitalização, práticas agropecuárias. A educação é um item muito importante no processo da inovação. E, neste caso em particular, nós temos a ideia de que a digitalização simplifica. Não, mas a digitalização também é muito complexa. Por quê? Porque envolve o aprendizado contínuo, a capacidade de aprender, a capacidade de interpretar dados, a capacidade de se relacionar com agentes e com atores que estão completamente fora daquele âmbito. A assistência técnica, que é absolutamente importante, muito heterogênea, acesso à informação, infraestrutura de internet. Então, esses elementos todos de heterogeneidade da agricultura brasileira são muito fortes, estão marcando muito, marcaram muito o ciclo anterior de inovação e já estão marcando muito esse processo atual com o risco de aumentar a exclusão dos pequenos agricultores de um conjunto de tecnologia que tem também o potencial de facilitar a inserção deles. Então, esse quadro, que até já foi apresentado pelo Otávio Sotomayor na apresentação que fez há duas semanas atrás, mostra de maneira inequívoca o que nós estamos falando em termos de heterogeneidade e aqui estamos falando apenas entre as regiões. Então, qualquer ângulo que se tome, a gente percebe como ela é marcante entre as regiões. Então, região sul, onde se destacam os melhores indicadores, e nordeste, onde nós temos uma forte concentração de agricultura familiar, todos os indicadores muito baixos e que mostram uma grande limitação. Mas mesmo na região sudeste, gente, que é uma região das mais desenvolvidas no Brasil, também muitos desses indicadores são bastante pobres e mostram a heterogeneidade. E quando pensamos na infraestrutura e a conectividade, nós temos uma restrição muito forte. Aqui nós temos os municípios com acesso à internet, e vemos como é, de fato, limitada a esse número de municípios com acesso à internet. E, principalmente, quando vamos para a zona rural, então, esse acesso ainda é muito, muito limitado. E aqui tem uma coisa que é muito importante nós levarmos em conta, que até hoje, aqui no Brasil, todo momento de safra, a gente vê aquele passear dos caminhões por estradas de barro, etc., etc., etc. De qualquer maneira, os produtos chegam aos mercados. Aqui, com essa tecnologia, não tem jeito, porque elas passam por essa infraestrutura e não tem estrada de barro que dê conta disso. Como é que está a situação? Nesse trabalho, nós fizemos um levantamento de todas as pesquisas que foram feitas e, resumimos, são muitas pesquisas. Aqui estão as três principais pesquisas, uma feita pelo Cebrapa, depois a Embrapa Informática junto com o Cebrae e uma da McKinsey, que dão, de fato, uma visão de como está a agricultura digital aqui no Brasil. A gente pega, por exemplo, a da McKinsey, que pega, principalmente, um grupo dos produtores mais dinâmicos, é uma amostra que claramente tem esse viés, a gente vê um perfil muito interessante, porque as propriedades têm acesso à internet, muita gente já usando, o WhatsApp já é parte do dia a dia dos produtores, inclusive, para a utilização na gestão do processo produtivo. Mas quando a gente vai exatamente para um perfil de agricultores menores, a gente já encontra um outro cenário bastante diferente, como mostra a pesquisa mais recente, feita pela Embrapa, que está aqui traduzido. Pegando, por exemplo, agricultores de 0 a 20 hectares ou de 20 a 100 hectares, a gente já vê que a utilização é muito, muito mais baixa. tanto o uso da tecnologia como a aplicação dessa tecnologia para a gestão da produção, para a gestão dos negócios em geral. O que mais está se desenvolvendo, sem dúvida nenhuma, é, na verdade, o acesso digital para compras e vendas, mas é muito mais para consulta de compras e vendas do que para a realização dos negócios propriamente ditos. E eu acho que esse quadro é um quadro que é muito interessante porque é a percepção dos agricultores que nós podemos confirmar que é uma percepção compartilhada com todos os especialistas que nós entrevistamos para realizar essa pesquisa. Então, aqui, a gente tem os principais, digamos, eixos das dificuldades. O valor dos investimentos é muito importante e, de fato, faltam financiamentos adequados para isso. Problemas de infraestrutura, comunicação, etc., custos depois de operação também aparecem, porque às vezes é fácil você fazer o investimento porque você tem o financiamento oficial, às vezes um financiamento facilitado, etc., mas depois se esquece o produtor muitas vezes que junto com esse investimento você tem custeio e ele então não tem o custeio digamos adequado para aquilo e aquele investimento então se perde. Tem um problema de mão de obra qualificada. 5 minutos. Tá bom, estamos chegando lá, Pedro. Tem um problema de mão de obra qualificada, tem um problema de informação, etc. Então, você tem muitos aplicativos que estão sendo desenvolvidos para isso, aqui tem uma ideia dos aplicativos de fato, mas ainda com uma aplicação limitada a um grupo muito pequeno de produtores. Os marketplaces ganham cada vez mais importância e é muito interessante de ver aonde tem mais a participação de pequenos agricultores são ou iniciativas de entidades chamadas assim do terceiro setor ou NGs às vezes em articulação com algumas empresas que fazem a intermediação operam por meio desses atores ou iniciativas diretamente dos governos de estado e governos de município e isto de fato acaba restringindo muito o acesso a um pequeno número de agricultores. Então nós temos uma situação que quando se pensa na inserção do pequeno é bastante limitada. Aqui no Brasil nós temos muitas iniciativas de políticas que tem alguns eixos das políticas. Nós temos no mapa uma câmara do agro 4.0 talvez seja uma experiência aqui na América Latina que a gente conseguiu ver do governo federal articular um conjunto de atores para refletir sobre esse assunto mas a preocupação com o pequeno agricultor com o agricultor familiar não parece estar muito bem representada ainda na câmara. Tem muitas iniciativas ainda descoordenadas que estão pipocando aqui e acolá tanto no eixo institucional como para tratar do assunto de infraestrutura na geração de tecnologias a Embrapa continua na liderança como se pensa no pequeno agricultor mas você tem hoje mais de 2 mil agrotecs vários agrohubes importantíssimos e as empresas de máquina e na área de difusão Sebrae Sebrae Epamig um programa muito interessante e outras emateras atuando nessa área Eu queria fazer uma última reflexão nos dois minutos que me restam que é a seguinte na verdade essa tecnologia ela a parte técnica propriamente dita ficou muito claro para a gente que ela é apenas um instrumento então nós estamos pensando muito como essa tecnologia pode de fato facilitar facilitar o trabalho por exemplo da assistência técnica e da extensão mas é é preciso desenvolver conteúdo apropriado não é simplesmente pegar utilizar a tecnologia como um meio nós precisamos desenvolver e aqui nós temos um grande desafio que é inclusive a formação de quem vai fazer isso é a formação do agrônomo é a formação do extensionista com conteúdos adequados para esse meio então o que nós percebemos nas entrevistas é que tem uma grande ênfase no desenvolvimento da tecnologia e uma de fato não vou chamar de despreocupação mas uma certa limitação quando se pensa no desenvolvimento dos conteúdos adequados para alcançar o pequeno produtor levando em conta as limitações que eles têm uma outra coisa que é muito importante é que o mundo remoto o mundo virtual não substitui o físico então nós não podemos ignorar que os agricultores pequenos eles continuam enfrentando as restrições que sempre enfrentaram no mundo físico eu posso vender pela internet mas eu de qualquer maneira tenho que levar meu produto da minha propriedade até o lugar de entrega e se eu não tenho estrada se eu não tenho de fato energia elétrica confiável eu não posso fazer então o mundo virtual é um facilitador muito importante mas ele não substitui no caso da da agricultura especialmente do pequeno agricultor as restrições que ele sofre e do mundo físico então é mais ou menos isso muito rapidamente para cumprir os 20 minutos obrigado pela atenção e paciência Pedro com você muito obrigado professor Antônio uma excelente apresentação o senhor enfatizou bem claramente os drivers da agricultura 4.0 nessa dinâmica da inovação da oferta e da demanda além disso o senhor colocou no caso nosso brasileiro aqui da heterogeneidade hoje da agricultura inclusive hoje a própria Universidade de São Paulo tem outras divisões de agricultura comercial ou agricultura familiar são os empreendedores são os resilientes existem os vulneráveis então tem uma série de mudanças que estão acontecendo não só tecnológica na questão também cultural e na questão do território brasileiro que impactam nisso em todas essas coisas que o senhor comentou com muita propriedade por fim o senhor colocou também a questão de capacitação cultural principalmente dos técnicos de campo e a necessidade de haver uma mudança de de paradigma nesse aspecto e também enfatizando que as tecnologias digitais elas estão para complementar você nunca vai eliminar o ser humano isso são ferramentas poderosas para inclusive potencializar a extensão rural por exemplo no Brasil que é um continente imenso diverso e de difícil acesso em muitos lugares isso pode ser potencializado então parabéns pela sua palestra e eu não sei se alguma pergunta foi encaminhada diretamente para o senhor e o senhor por favor siga respondendo tá ótimo obrigado obrigado pedro tem aqui sim perguntas do Camilo do Sérgio se tem se tem se um problema é a falta de acesso à internet será mais grave como usar e explotar a internet por parte dos auditores graças sim eu acho que esse esse é um um problema muito sério do acesso eu acho que que nós estamos a pandemia mostrou inclusive como como a questão do acesso é muito desigual está mostrando nos centros urbanos como crianças que frequentam escolas públicas famílias com nível de renda menos elevada não tendo não estão tendo condições de acesso isso vale também para o meio rural nós precisamos ver diferenciar muito o uso da internet em geral como da aplicação do uso da internet a percepção que nós tivemos das entrevistas é que avançou muito o uso da internet e do whatsapp de tudo isso como um instrumento de comunicação e o acesso a informação geral mas que continua extremamente limitado como ferramenta propriamente de gestão da produção gestão de risco e etc e isso com uma internet muito pobre lenta é muito mais difícil fazer mas aqui tem também um problema de capacitação dos agricultores para fazer isso de como que esses aplicativos essas modalidades que estão sendo oferecidas qual de fato é a utilidade como que elas de fato facilitam a vida do agricultor e isso vale para os modelos anteriores como eu fiz alguns anos atrás um trabalho sobre o início disso que era o uso da computação e falava os agricultores pequenos agricultores não trazem a contabilidade escrita não passa e um agricultor falava olha mas eu trabalho o dia inteiro cinco da manhã às seis da tarde e à noite eu vou digitar os dados no computador não existe isso isso de certa maneira fica facilitada pela 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 nova tecnologia digital mas você continua com esse mesmo problema como que você insere no processo produtivo do dia a dia né e não fica um trabalho adicional como de fato é um faliçador quais são as vantagens nós vimos muito questionamento que nós professores extensionistas pesquisadores propagandeamos muitas vantagens que os próprios agricultores não não estão vendo e isso inclusive entre os grandes que estão comprando muitos equipamentos que prometem muito mas que depois não se traduz né como nos disse muito bem um é um pesquisador da da Exalca que é um grande especialista o professor Paulo Molin é não se traduz em receita por hectare então eu fico com uma despesa que não gera na verdade uma receita então nós estamos num momento que é aquele momento de muita euforia com a tecnologia ela está prometendo muito está prometendo mas na verdade temos restrições que precisamos digamos no meu modo de ver tendo depois feito essa pesquisa reduzir um pouco né como se diz aqui em português baixar um pouco a bola refletir bem para encaminhar soluções que sejam de fato soluções e não mais promessas de solução do que do que de solução efetiva obrigado professor agradeço aí a sua participação eu acho que nós temos agora uma próxima apresentação da doutora Adriana Gregolin ela é graduada em engenharia agronômica na universidade aqui de Brasília ela trabalhou como consultora aqui no MDA hoje ela trabalha na coordenação regional da oficina da falda para a América Latina e Caribe e ela tem eu já tive oportunidade de olhar a apresentação dela ela tem uma história interessante sobre essa parceria e cooperação técnica sul-sul com algodão ABC e fal então por favor Adriana queira tomar a palavra e fazer a sua apresentação muito obrigado muito obrigado a Pedro quero cumprimentar nosso moderador Pedro Arraes é um prazer estar aqui quero cumprimentar os demais panelistas na pessoa da Edilene que é minha conterrânea Edilene da IPAGRE bom dia quero cumprimentar a todos e todas os participantes que nos assistem na pessoa do nosso representante da FAO no Brasil Rafael Zavala um prazer tê-lo aqui conosco também e muito obrigada pelo convite para realizar essa apresentação é um prazer para a gente poder compartilhar um pouco a nossa experiência eu vou contar um pouquinho a experiência da cooperação sul-sul trilateral mais algodão no que diz respeito às ferramentas digitais a serviço da assistência técnica e extensão rural a ATER esse projeto mais algodão é um projeto da cooperação entre o governo brasileiro através da agência brasileira de cooperação a FAO e sete países na região da América Latina com apoio do Instituto Brasileiro do Algodão é um projeto que começou em 2012 é um projeto que conta com uma expressiva participação de instituições brasileiras cooperantes como a Embrapa a Asbraer inicialmente com a Empaer Minas Gerais logo a Empaer Paraíba atualmente universidades organizações de economia solidária inclusive a Associação Brasileira de Produtores de Algodão Abrapa São sete países participantes e nos países nós temos 80 instituições que contribuem direta e indiretamente nessa cooperação e a FAO como um organismo internacional facilitando mediando esse processo nosso foco é o fortalecimento do setor algodoeiro da agricultura familiar esse é um diferencial importante e nós estamos trabalhando com quatro eixos principais as tecnologias sustentáveis as alianças estratégicas a inovação social e os mercados inclusivos pode passar Emanuel por favor quando a gente fala de ferramentas digitais a gente tem que sim ou sim olhar a realidade dos nossos países eu gostaria de apresentar aqui algumas variáveis que representam o perfil do agricultor familiar de algodão em cinco dos sete países que estamos trabalhando Bolívia Equador Colômbia Peru e Paraguai quero destacar três variáveis que aí corroboram com o que o professor Antônio nos mencionou um é o acesso a assistência técnica se nós observamos aqui não chega a 50% as famílias que acessam algum tipo de assistência técnica nesses países que nós estamos trabalhando então há um número insuficiente de profissionais para apoiar as comunidades rurais isso é uma realidade que se pode transpassar aos demais países e nesse momento da covid isso se expressa ainda mais né outra outra variável importante é o tema da conectividade observem que nesses países não chega a 20% a porcentagem de acesso à internet e isso influencia muitíssimo quando falamos em acessar ferramentas digitais no rural por outro lado nós temos como mencionou também o professor Antônio é o quase uma totalidade das pessoas das famílias que tem acesso a um telefone no entanto banda larga baixa não chega a 3G e isso dificulta sobremaneira o acesso à informação pode passar por favor e nós como estamos trabalhando quais são as ferramentas digitais que nós impulsamos através da cooperação sul-sul trilateral nesse especial muito fortalecido no ano de 2020 a partir da pandemia nós estamos trabalhando em Bolívia Paraguai Peru Equador Colômbia com a cooperação brasileira Argentina e então nesses países aqui nós desenvolvemos algumas ações associadas a ferramentas digitais no Peru trabalhamos com a agricultura com Smart Agro 4.0 com sensores de umidade estações meteorológicas para melhorar o sistema de irrigação no algodão no Equador grupos de WhatsApp para viabilizar assistência técnica nesse momento de distanciamento social na Colômbia com uma tecnologia para ampliar conectividade no campo e também viabilizar algumas outras ferramentas digitais como o chatbot que estamos chamando Lady Cotton um programa de rádio diferenciado com comunicação para o desenvolvimento em Bolívia e em Paraguai um app e assim aí outros temas que nós trabalhamos através de cursos e webinários e tudo isso eu quero destacar para vocês três experiências por favor Emanuel pode passar quero contar aqui para vocês um pouquinho da experiência em Bolívia que é através de um programa de rádio chamado Mandiute que é algodão na língua indígena agricultura para todos esse programa é um programa diferenciado elaborado por equipes de extensionistas do projeto utilizando a metodologia de comunicação para o desenvolvimento foram trabalhados 22 temas em programas que vão da produção ao consumo inclusive com temas associados à vida diária dos agricultores a partir de demandas do calendário agrícola trabalhando temas relacionados a protocolos para diminuir o risco pela covid-19 entre outros é um programa que passa três vezes por semana em dois horários distintos e associado a isso nós temos também um grupo de WhatsApp que reforça o tema de uma rede de assistência técnica e extensão rural esse programa ele alcança o departamento de Santa Cruz diretamente seis municípios e em torno de quatro mil famílias agricultoras acessam essa informação que é trabalhada pelos extensionistas do projeto próximo a outra experiência que quero contar para vocês também é a experiência trabalhada em Colômbia e tem a ver com o tema da conectividade como ampliar a conectividade através da tecnologia de TV White Spaces essa é uma iniciativa da Microsoft com o governo nacional governo departamental e que nós do projeto mais algodão viemos acompanhando e implementando especificamente no município chamado Overras em Montes de Maria e ela é uma tecnologia adaptada a áreas rurais para todo o país que ela expande os hotspots de Wi-Fi e isso promove o maior acesso a rede de alto alcance de banda para telefones celulares isso possibilita que oito escolas agrícolas se beneficiem nesse processo que agricultores produtores de algodão que estão em transição do tabaco para algodão possam ter acesso a diferentes ferramentas digitais são 400 hectares de culturas 700 beneficiados então é uma forma pode passar para a próxima de que a conectividade seja ampliada e sabemos que é um grande desafio e essa tecnologia que está que tem um futuro muito promissor ela trabalha com espaços brancos de TV que operam em porções das faixas de transmissão da televisão e que não são utilizadas pelas emissoras então é uma grande oportunidade para poder levar essa tecnologia da conectividade a espaços muito remotos pode passar a próxima com isso a gente essa conectividade ela proporciona um hub que pode ser utilizado não só para assistência técnica mas também para viabilizar processos inclusivos de mercado então na parte de assistência técnica extensão rural para cultivos né todas as fases de um cultivo manejo você pode potencializar com a informação que chega ela você pode trabalhar processos de rastreabilidade gerando confiança nos produtos que são comercializados trabalhar processos de inclusão financeira através da tecnologia e sem contar que você pode trabalhar também processos que estão muito agora né na atualidade os temas de blockchain e conectar com mercados sustentáveis ou seja a TV é white space essa essa internet via TV white space ela gera a possibilidade de suprir esse apagão digital que a gente tem nos lugares mais remotos né de todos os países pode passar a próxima experiência que eu gostaria de contar para vocês é em em Paraguai Paraguai está trabalhando com uma nós trabalhamos com uma app foi desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Maria em conjunto com o Ministério da Agricultura e Ganaderia do Paraguai a Direção de Educação Agrária e nosso projeto são nove escolas agrícolas 33 cursos 800 estudantes e 45 professores que vão se beneficiar dessas das comunidades de conhecimento que essa app gera né é um investimento é baixo para desenvolver e manter essa aplicação e por trás claro tem uma equipe não só do Paraguai como do projeto e outras instituições que estão dando apoio para gerar os conteúdos eu tenho um videozinho que mostra um pouquinho o que é essa aplicação pode passar Emanuel por favor Emanuel Emanuel E aí Bom, esse app é muito interessante porque também reúne juventude rural e a gente pode estar potenciando processos de conhecimento no campo. Pode passar? Aqui eu gostaria de destacar um pouco os desafios para expandir o uso das ferramentas digitais na assistência técnica e extensão rural. A gente tem três níveis, a nível das famílias agricultoras, a nível dos extensionistas e a nível de políticas públicas. Em relação às famílias agricultoras, já o professor Antônio mencionou a necessidade do treinamento desses agricultores para as tecnologias digitais. Se vocês observam nesse gráfico aqui abaixo, em 2018, esse estudo, ele mencionou como estavam as habilidades básicas em tecnologia de informação e comunicação. E a gente vê, né, Brasil 22%, Peru 26%, Colômbia 37%, ou seja, nenhum país com exceção do Chile chega a 50% em relação às habilidades básicas em tecnologia de informação e comunicação. Isso tem que ser melhorado. Também temos uma baixa preparação dos técnicos nesses tipos de tecnologia de informação e extensão digital e o baixo acesso à rede de internet e conectividade, né? A gente observa aqui, ó, lugares, nesse outro gráfico, lugares com acesso à internet por localidade. A gente tem o verde, é o rural. E se observa que em Peru, por exemplo, são 2,1%, Paraguai 8,7%, Equador 16%, Colômbia 16%, Bolívia 23%, ou seja, muito baixo. E, enquanto não melhorar o tema do acesso à internet, a conectividade, fica muito difícil entregar todo o potencial que essas ferramentas digitais podem entregar nos processos de extensão rural. A nível de extensionistas é o uso das ferramentas com uma visão mais abrangente, desde a instalação dos equipamentos, uso de plataformas, processamento de dados, treinamento dos próprios agricultores, né, e outros técnicos. E, claro, o tema da Covid, ela nos está pressionando para que a gente avance nesse sentido. Pode passar? E a nível de políticas públicas, também os desafios estão aí. É como aumentar a rede, né, a banda larga dos telefones no campo, que hoje não chega a 3G. E, sem isso, a gente não pode trabalhar outras ferramentas digitais, dar uso a outras ferramentas digitais, né? Então, a nível das políticas públicas, o tema da conectividade no campo é uma urgência. A sustentabilidade financeira para adotar e monitorar o uso dessas ferramentas, são 2 a 3 anos para que comece a dar um resultado. O trabalho articulado dos setores público e privado é super necessário. E também expandir o conhecimento institucional sobre a gestão de ferramentas digitais para fins de aterro, né? E que os processos de desenvolvimento dessas inovações ocorram em um espaço de cocriação, né? Que seja baseado na realidade das comunidades rurais, para que tenha uma apropriação. Pode passar? Já indo para o final, eu gostaria aqui de mencionar, de colocar algumas reflexões, né? São 4. A primeira é que as ferramentas digitais podem potenciar a ATER, mas não substituem os profissionais e seu trabalho em processos de comunicação para o desenvolvimento. A outra reflexão é que a capacitação para o uso das ferramentas digitais na agricultura, de pequena escala, familiar, deve ampliar-se e ser contínua. A terceira é que para a escalabilidade e sustentabilidade da ATER digital, é central a articulação público-privada com o Estado em diferentes níveis, coordenando estas iniciativas. E a quarta é que a cooperação internacional, através de projetos, pode contribuir expressivamente para facilitar e alavancar estas experiências em todos os aspectos mencionados anteriormente. Quero agradecer muito, Pedro, o espaço e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Adriana, pela sua excelente apresentação, né? Você contextualizou alguns exemplos importantes aí na Bolívia, na questão do rádio ligado a um WhatsApp, quer dizer, congregando essas ferramentas diferentes, né? Mostrou também na questão dos problemas muito parecidos com o que o doutor Antônio mostrou, o professor Antônio, que é a questão da conectividade. Essa questão cultural mesmo, dos próprios técnicos de matérias não terem o conhecimento e, às vezes, ainda estarem muito longe da inclusão digital, efetivamente, e também os próprios agricultores. Eu acho que isso aí são dois problemas sérios que necessitam uma grande massa de capacitação. Você apresentou também aquela solução interessante lá da TV Espaço Branco, que eu nem sabia o que era, mas eu acho que é interessante de olhar isso, né? Eu acho que essa reunião aqui é uma troca de informações e a gente tem que potencializar essas trocas, porque eu acho que está todo mundo num estágio muito inicial de aprendizado nisso, né? Então, eu acho que todos esses exemplos que você mostrou e também a capacitação fortemente lá, né, potencializada por aquele instrumento que vocês fizeram, eu acho que foi bastante interessante, né? Uma coisa que você, o professor Antônio, tocou e você também, e eu acho que essa talvez seja uma das coisas principais para a gente pensar para o futuro, é a questão da governança. É parceria público-privada, qual é o papel do Estado, qual é o papel das extensões rurais públicas do Estado, qual é o papel da extensão, qual é o papel das universidades, das instituições de pesquisa. Eu acho que isso tudo faz com que possa haver uma revolução dessa questão da junção da pesquisa junto com aquilo que realmente está fazendo a diferença por hectare, como o professor Antônio falou, no campo, né? Que não precisa ser uma máquina sofisticada, às vezes é uma solução bastante simples. Então, eu acho que você complementou muito bem a palestra do doutor Antônio, a gente viu alguns casos que eu acho que era esse o objetivo da nossa participação. Eu acho que deve ter algumas perguntas aí para você responder, logo que você terminar, parece que o Rodolfo quer dar um aviso aí para todos. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu encontro aqui as perguntas, né? São comentários. Quais são os... Aqui o Hector Barreto, né? Pergunta, menciona sobre o tema do envelhecimento no campo, solucionados os problemas de estrutura, quais são as propostas para inserção dos jovens? Bom, eu particularmente, é uma opinião, né? Eu acho que a juventude rural, ela é muito aberta a essas inovações tecnológicas, E todas as instituições de extensão, os governos devem aproveitar essa oportunidade que é ter essa juventude que está mais à frente, interessada nesse tipo de tecnologia e fazer uso, né? A gente teve uma resposta muito positiva com esse aplicativo Laços no Paraguai e são jovens de escolas agrícolas que eles acabam levando, né? Essas ferramentas, esse conhecimento para os seus pais, para as famílias, né? Então, eu acho que é uma boa porta de entrada à juventude que está nas escolas agrícolas do país. O Alex Soares, formar técnicos nessas tecnologias é muito difícil e caro. Depois de formá-los, dificilmente conseguiremos mantenê-los no meio rural, como encaminhar esse problema. Eu acho que na medida, assim como na China estão fazendo muito isso também, né? Na medida que a tecnologia chega no campo e que tem essa aproximação entre o mercado e os produtores, você faz com que também se crie novas condições de vida no campo. E isso faz com que as pessoas também, às vezes, regressem a viver no campo, porque tem outros meios de vida aí que facilitam, né? E que pode gerar uma condição de vida melhor e as pessoas ficam no campo. O que precisa melhorar é a infraestrutura, todos esses temas que se foi mencionado. Eu fico por aqui. Pedro, obrigada para a gente dar sequência. Obrigado, Adriana. Muito obrigado. Agora, vamos... Uma inversão na pauta, né? Vamos ter agora a doutora Edilene Stanwadler. Desculpe aí a pronúncia, Edilene. Ela é graduada em Engenharia Agronômica em Santa Catarina, tem mestrado em Santa Maria em zootecnia, tem especialização em iluminante e, atualmente, ela é presidente da nossa querida IPAGRE. Depois que o Rodolfo vai dar para fazer um aviso, a Edilene vai fazer a sua apresentação. eu já me antecipei aqui na apresentação da colega. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adriana e professor Antônio. Excelentes apresentações. Antes de passar a palavra para a Edilene, eu gostaria de pedir desculpa aos participantes, em nome da organização do evento. Nós acabamos compartilhando que o evento seria transmitido em três canais, mas, por questões técnicas, nós estamos transmitindo apenas no canal do YouTube chamado ICA News, I-I-C-A-N-E-W-S. Então, estamos ao vivo no canal ICA News. Podem compartilhar o link direto de acesso. Os que estão aqui no Zoom, o link já foi compartilhado também no chat, no bate-papo junto dos participantes. e, bem, acredito que essas questões ocorram e vamos em frente, então, com nossos trabalhos. Professora Edilene, por favor. Bom dia, bom dia, Rodolfo, bom dia ao Pedro Arraiz. É sempre uma alegria poder encontrá-lo. Agradecer aqui o aprendizado que tive até o momento com o professor Antônio, com a Adriana, né? E dizer que, para nós, é uma... Para nós da EPAGRE é uma alegria, é uma satisfação poder compartilhar nesse momento um pouquinho das experiências aqui de Santa Catarina com relação a esse tema, né? Desse seminário é tão riquíssimo e tão atual, né? Eu só quero ver aqui com o Pedro, se está compartilhado, se está dando para ver já a apresentação. Sim, está tudo ok. Tá, muito obrigada. Então, falar um pouquinho, né? Primeiro, da EPAGRE, né? A EPAGRE é uma empresa pública vinculada ao governo do estado de Santa Catarina através da Secretaria da Agricultura e nós temos, então, como missão conhecimento, tecnologia e extensão do desenvolvimento sustentável do meio rural. Nós temos duas grandes atividades FIMS da empresa, que é a pesquisa agropecuária e extensão rural. Então, de uma forma muito rápida, apenas para contextualizar um pouquinho, né? A nossa empresa, que é uma empresa, então, pública de ATER e de pesquisa agropecuária. A EPAGRE, ela está distribuída, então, em todo o território catarinense, né? Nós estamos presentes em todos os municípios do estado, nos 295 municípios. E atendemos em torno de 120, 130 mil famílias de agricultores, de um total de 183 mil estabelecimentos, então, rurais que o estado possui. A nossa distribuição física, ela é tanto da pesquisa quanto da extensão rural, né? No estado como um todo. E aqui, tanto o professor, né? Quanto o Adriana comentaram, de fato, e eu gostaria de reforçar, que a ATER, ela precisa de extensionistas, né? Eu até anotei uma frase que o professor comentou, que o mundo virtual não substitui o físico, né? Então, eu quero começar a minha fala nesse contexto, porque nós entendemos que a ATER, ela precisa de reflexão, de diálogo, de participação, de uma visão sistêmica e crítica, né? Da multidisciplinaridade. Isso tudo com vistas, então, para o desenvolvimento sustentável. No entanto, nesse momento, né? Não só a pandemia, mas a pandemia acelerou os processos, né? De comunicação e de ATER digital. Nós também precisamos nos reinventar em vários aspectos. E é aqui que eu vou conversar um pouquinho sobre as nossas experiências. No final de 2019, mesmo antes do início da pandemia, nós já tínhamos pensado numa repaginação da comunicação da IPAC. Até então, nós tratávamos isso apenas como comunicação. E com, então, o surgimento da pandemia, nós avançamos para a visão da ATER digital além da comunicação. Então, trabalhamos várias frentes. E eu vou citar algumas para depois detalhar um pouquinho de alguma delas, né? Nós trabalhamos tanto na reconfiguração da comunicação através do nosso site, né? Que ele precisava estar mais adequado ao momento. Trabalhamos em todas as redes sociais, formas de comunicação, né? Desde o Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as plataformas, todas as redes sociais possíveis. Nós focamos muito a comunicação e a informação através também de um novo formato de produção de conteúdo voltado especialmente para a forma com que o Google conversa, né? Então, hoje a gente consegue, através dessa nossa readequação, sermos a primeira página que o Google carrega é de muita informação técnica. E também trabalhamos muitas outras frentes, né? Como a divulgação de notícias via WhatsApp. Aqui eu quero comentar, vou deixar para comentar o WhatsApp Business mais adiante. Mas nós temos grupo de WhatsApp com mais de 120 jornalistas do estado de Santa Catarina, onde nós compartilhamos todas as informações geradas pela empresa, nós entendemos que a comunicação ela chega através de várias frentes, né? Então, trabalhamos também com um grupo de jornalistas, trabalhamos com uma newsletter semanal, aonde que a gente concentra ali todas as notícias que foram destaques, tanto da TV, quanto de rádio, quanto de texto. Essas newsletters sempre encaminhadas de formas semanais a todos os grupos de WhatsApp, né? A todas as nossas formas de comunicação, tanto com o nosso público direto, agricultores, maricultores, pescadores, também como o público indireto, né? Que são lideranças, que são representantes do setor, né? De todos os setores do agronegócio. Nós trabalhamos também em programa de TV, né? Que é o SC Cultura. É um programa de TV semanal, aonde que nós reproduzimos, além da TV da conveniada da EPAGRE, para mais 20 emissoras, né? No estado. Trabalhamos o programa de rádio Panorama Agrícola, que esse programa de rádio, ele é diário, e ele também é veiculado por mais de 120 emissoras no estado de Santa Catarina. E, trazendo um pouco mais para a TER, né? Digital, nós trabalhamos a questão de eventos, capacitações online, que eu vou comentar um pouco adiante. A questão de publicações, buscamos não mais ter as publicações impressas, mas sim cartões de divulgação das publicações, formas de divulgação das publicações, e sempre trazendo o QR Code para o download gratuito de todas as publicações geradas pela EPAGRE, assim como desenvolvimento de aplicativos e plataformas. O que que acontece? O professor comentou, né? A questão do conteúdo. Então, nós entendemos que nós temos conhecimento, nós temos informação, nós temos tecnologia. Então, nós precisamos usar o que nós temos como aquilo que está disponível, né? E melhor, então, utilizar cada uma das ferramentas. Então, de nada adianta nós termos uma grande amplitude de formas de divulgação de informação, ou de comunicação, ou mesmo de aterça, nós não sabemos o bem usar cada uma delas. Então, aqui eu gostaria, né, só de comentar que nós temos a clareza de que cada coisa tem o seu lugar, né? E nós precisamos trabalhar cada objetivo, cada capacitação, cada informação no seu lugar correto. Eu destaquei aqui em azul duas situações que eu gostaria de comentar com relação à pandemia, os alcances, né, que nós estamos tendo com relação às informações. Então, no Facebook, nós ainda é a rede social mais utilizada do nosso público, né, dos nossos análises internas, e nós chegamos em 2020 a um alcance médio de 50 mil pessoas, né, com picos em semanas acima de 100 mil pessoas visualizando o conteúdo que nós estamos lá inserindo. E o site da EPAGRE, que nós reformulamos, né, através das capacitações digitais, dos eventos digitais, nós passamos de 2019, uma média mensal de visualizações, de 33 mil, né, visualizações por mês, para em 2020, 108 mil visualizações mês. Isso mostra o quê? Que o conteúdo lá sendo colocado está sendo um conteúdo adequado àquele público, né, que está constantemente buscando as informações e voltando a visitar com frequência. Mas focando um pouquinho para a questão da comunicação da ATER digital, né. Nós finalizamos 2020 com todos os planos de trabalho dos municípios inscritos, aprovados pelas lideranças municipais e começamos 2020 não mais podendo fazer eventos grupais, eventos coletivos. Eu vou falar dos eventos grupais e coletivos porque a EPAGRE, ela apenas fechou 20 dias úteis, fizemos trabalho home office em 2020. Nós ficamos esses 20 dias úteis em home office e já reabrimos todos os escritórios municipais. Então, a gente nunca parou o atendimento presencial, o atendimento individual. Nós só cessamos os eventos coletivos. Então, de março de 2020 até a semana passada, nós realizamos 386 eventos online. Esses eventos são capacitações para agricultores, para jovens, maricultores, e nós conseguimos, então, preencher 47 mil vagas de capacitação através dessas capacitações online. Dessas capacitações, nós começamos a ver que muitas delas estavam num plano de desenvolvimento de um município ou de um território, mas que eles serviam para o Estado como um todo ou para mais regiões do que inicialmente tinha sido proposto e com a forma de comunicação online, nós poderíamos estar ampliando a participação de público. Então, o que nós fizemos? Definimos por abrir um canal de YouTube de capacitações, né? E dessas 300, quase 400 capacitações realizadas, nós colocamos para o canal do YouTube capacitações que têm uma abrangência maior, uma participação mais ampla do Estado, né? Então, eu coloco aqui algumas observações através desse canal de capacitação, eventos como esse, que foi um evento realizado em 10 etapas, onde tivemos extensionistas, agricultores de todas as regiões do Brasil, inclusive participando, só na primeira etapa nós estávamos com 8 mil, né? Já visualizações e assim se mantiveram até a décima etapa. É para a gente ver como os agricultores também estão sedentes, né? De informação. Tivemos outra capacitação aqui em setembro de 2020 com mais de 5 mil visualizações, né? Capacitações sobre plantas bioativas, capacitação sobre pitaya, que aconteceu, né? Na semana anterior e a gente vê aqui nos comentários, né? Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo. Então, a gente começou também a observar que muitos agricultores de outros estados estão participando conosco das capacitações. Além das capacitações, nós temos uma ferramenta de comunicação que se chama o EpagriMob. Ele é um aplicativo de Ater. Nesse aplicativo, nós temos todo o calendário de eventos, toda a previsão de tempo, todos os programas de TV, os programas de rádio, todas as tecnologias desenvolvidas pela empresa, as publicações, enfim, todas as informações e os conhecimentos gerados disponíveis, então, para todos os beneficiários da empresa. E dentro desse aplicativo, existe o Minha Epagri, onde cada agricultor tem a sua página, onde nesse espaço o agricultor pode acessar o prontuário dele na Epagri, todas as visitas recebidas, as orientações recebidas, os cursos que ele participou, ter acesso à versão digital de todos os laudos emitidos pela empresa e também receber assistência remota. Então, é um aplicativo de Ater digital. digital. Nós também temos plataformas, como a que lançamos em 2019, ainda antes da pandemia, que é o Infoagro, onde nós concentramos todos os dados do setor agropecuário catarinense. Essas informações são importantes não apenas para o planejamento agrícola dos agricultores, mas para todo o setor agropecuário catarinense, onde nós colocamos as produções, tanto agropecuária, vegetal, quanto animal, os preços agrícolas e de terra, todas as políticas públicas de Estado e toda a análise do comércio exterior. Outro exemplo aqui é o AgroConnect, que é também uma plataforma que auxilia os agricultores no controle de pragas e doenças das lavouras, onde, através dessa plataforma, a gente disponibiliza aos agricultores todas as informações climáticas, as condições atmosféricas daquela região para aquela cultura e que vai dizer para o agricultor se ele tem condição favorável ou não para a ocorrência das doenças e isso vai definir com que o agricultor faça a aplicação ou não de produto e o manejo da sua lavoura. Outra plataforma que nós nos comunicamos com os agricultores também é o APIS Online, que é uma plataforma direcionada para o conhecimento, então, e o monitoramento apícola do Estado de Santa Catarina. Um exemplo aqui também de comercialização, não só de comunicação, nós realizávamos anualmente a Feira do Mel aqui em Florianópolis e 2020, em função da pandemia, a gente fez a primeira feira virtual do mel e ela passou não mais a ser a só de Florianópolis, mas ser nacional. Então, são mais de 30 empresas que comercializam produtos apícolas agora a partir de uma plataforma permanente a todo o Brasil. Outro exemplo aqui de inserção dos agricultores no mercado também foi a participação na Expo Super, que é uma feira da Associação Catarinense dos Supermercadistas, onde nós colocamos 44 estandes virtuais da Agricultura Familiar e também fizemos no Estado como um todo um catálogo com 517 empreendimentos da Agricultura Familiar que são fornecedores para supermercados ou possíveis fornecedores e fizemos essa junção entre esses agricultores e esses fornecedores de forma virtual e aqui nós temos alguns números de contratos fechados e negócios feitos então são formas que nós auxiliamos os agricultores mesmo de forma virtual a acesso ao mercado nós temos várias outras iniciativas locais eu trago aqui um exemplo que é o exemplo de Chapecó do município do oeste de Santa Catarina aonde que a Ipagre junto com os agricultores criaram então o Carona Agro aonde que as famílias se reúnem e fazem a venda online e a entrega coletiva dos produtos para 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 os consumidores do município então do município ações municipais nós teríamos algumas outras mas eu trago esse exemplo em função do tempo também nesse período nós apoiamos a organização e a divulgação de deliveries eu coloquei aqui ao lado algumas experiências do sul do estado do norte do estado aonde que a gente auxilia os agricultores para essa reabertura de pontos né para comercialização através então de plataformas digitais e e o que nós chamamos então né dos deliveries além disso nós utilizamos uma plataforma uma plataforma uma forma muito conhecida de todos nós que é o whatsapp né como um whatsapp business aonde que o extensionista usa o seu próprio celular mas isso não nos traz problema ou vínculos né ou passivos trabalhistas porque é uma iniciativa do extensionista em colocar à disposição porque na verdade a gente sincroniza esse whatsapp business como computador institucional e isso faz com que o agricultor ou extensionista só faça a sua comunicação a sua resposta em horários expedientes né então os extensionistas tem grupos de whatsapp de todas as comunidades rurais assim como nós temos grupos de jovens e é uma forma de comunicação muito rápida muito ágil e sem custo nenhum nós só usamos aquilo que nós já temos o conhecimento com uma ferramenta já é conhecida por todos eu trago aqui uma experiência que nós ainda estamos em construção de várias outras formas de comunicação né todas elas integradas dentro do Minha e Pagre porque nós não podemos ter deixar com que o agricultor não saiba para onde ir nós temos que redirecionar uma única entrada com todas as informações possíveis então nós temos um aplicativo que vai ser lançado em breve que nós chamamos de plantas de cobertura que traz informações técnicas para a visão do plantio direto para o manejo do solo enfim eu estou falando bem rápido porque a gente teria muitas outras experiências para trazer aqui para vocês mas eu gostaria de compartilhar de que junto com isso tudo nós também construímos com o governo do estado políticas públicas de inclusão digital de nada adianta nós trabalharmos ferramentas se o nosso público não tem a condição de tê-las ou a infraestrutura então uma política pública voltada para jovens rurais onde que através da EPAGRE nós fizemos os projetos orientamos capacitamos esses jovens e eles adquirem um kit de informática para reestruturar desde antena de sinal de internet equipamentos de uso como tablet computador impressão e essa política pública o jovem pagando em dia sem juros ele tem um abatimento de 50% da dívida então de fato é uma política pública que fomenta além disso de nada adianta só termos conhecimento informação e políticas públicas se nós não trabalharmos a capacitação tanto do público interno quanto dos nossos agricultores dos nossos jovens então eu trouxe aqui um exemplo que vai se iniciar agora em maio que é uma capacitação de jovens rurais e jovens do mar o público são jovens que já foram nossos alunos em cursos anteriores ou que estão participando atualmente de cursos da EPAGRI e o objetivo é que a gente trabalhe com esses jovens conteúdos como nós colocamos ali descomplicando as mídias sociais como divulgar e vender na internet estratégias de venda ferramentos online de apoio para que esses jovens então tenham a condição de se preparar ter a condição da política pública de utilizar comprar seus equipamentos através do apoio do Estado e assim melhor então se comunicar como a Adriana e o professor já foram mais ricos do que eu nos desafios eu quero simplesmente para finalizar colocar aqui que dentro de várias experiências que rapidamente eu tentei aqui compartilhar com vocês temos outras nós temos grandes desafios sim principalmente a estrutura digital de ATER a capacitação de extensionistas como a Adriana colocou a inclusão digital do público de ATER nós estamos fazendo nossa parte através de capacitações de inclusão digital mas a gente sabe que nós precisamos avançar muito ainda nesse contexto e o fortalecimento da ATER como um todo para que de forma presencial de forma digital possamos cada vez mais buscar atender melhor o nosso público e buscar o objetivo fim que é todos viver com mais qualidade de vida e felizes no meio rural então meu muito obrigada me coloco aqui à disposição caso tenham algumas dúvidas que eu possa ajudar obrigada Edilene perfeita sua apresentação exatamente 20 minutos no cronômetro é difícil eu passar por essa fazer um comentário de tantas coisas que vocês colocaram aí você colocou com tanta propriedade mas a primeira coisa que eu queria dizer para reforçar para todo mundo que a ATER presencial e a ATER digital ela simplesmente potencializa a ATER presencial eu acho que esse é um recado desse seminário que eu acho que todos isso não é uma coisa ou outra são as duas coisas se potencializando a si próprias então eu acho que o exemplo da EPRAG é muito grande eu acho que é importante também aqui ressaltar que a gente tem um programa nacional que é o programa ATER digital onde a gente tenta fortalecer as empresas públicas de ATER para que elas possam ter uma governança disso em cada um dos estados uma pequena contribuição e aprender também muito compartilhar essas experiências fantásticas que a ATER tem por exemplo com as outras matérias que não estão ainda nesse estágio tão desenvolvido então eu acho que isso é uma experiência rica que pode ser rica também para a América Latina como um todo mas assim eu acho que os pontos fortes que eu gostaria de fazer é a integração que vocês conseguiram fazer eu acho que esse é o caminho a integração das diversas ferramentas e usar aquelas ferramentas da maneira como tem que se usar para aquele público e para aquele alvo integrando isso com muita propriedade e eu acho que a gente não tem muita gente pensa que a ATER digital é um programa e na verdade vocês tem um outro ponto que é o pilar maior que faz parte do programa de ATER digital que são os hubs que são os hubs de organização das cadeias produtivas que nós temos a nível regional porque essas informações graças a Deus no país a gente tem muita informação técnica na Embrapa nas universidades nos institutos estaduais etc mas infelizmente essa informação ela não está totalmente organizada de forma que a gente possa colocar ela nos diversos meios que a ATER hoje nos dá vocês eu acho que já avançaram mais um pouco do que eu conheço aqui no Brasil acho que a Ipagre está na frente disso mas essa organização da informação e a governança que eu falei anteriormente eu acho importantíssimo para a gente realmente criar um novo modelo eu acho que é um novo modelo de interação pesquisa extensão que está nascendo que vai acontecer daqui para frente e a gente tem que ser protagonista para poder direcionar para aquilo que a gente quer que é o que? a melhoria de vida dos produtores maior qualidade de vida e maior renda para eles então eu agradeço muito essa sua apresentação eu acho que as três apresentações até agora foram perfeitas se integraram tem algumas perguntinhas aí Edilene no QA se você puder responder por favor tem uma aqui vocês fizeram uma oitiva dos agricultores para saber os resultados efetivos desse trabalho à distância e qual o perfil principal dos agricultores que participaram então dentro daquelas quase 400 capacitações online vocês viram que só 100 delas foram para um canal de capacitação a grande maioria elas são capacitações regionalizadas aonde que nós conhecemos temos o nosso público né e nós temos essa interação porque nós estamos presentes também só não estamos nos reunindo coletivamente mas nós estamos continuando fazer eternas propriedades visitas recebimento das pessoas em escritório então nós temos esse feedback das pessoas que estão participando das capacitações né então o público que nós chamamos o público que é nosso né nós conhecemos e sabemos a quem está chegando quando essa capacitação vai para o canal de capacitação da IPAGRE do youtube aí nós perdemos um pouco né desse conhecimento porque nós vimos muitas pessoas participando de outros estados né que nós não conhecemos nós não sabemos se são pequenos agricultores e a forma com que eles se identificam no chat né então muitas vezes podem ser estudantes profissionais e não só agricultores mas nós entendemos que se o objetivo nosso que é atender aquele público ao qual nós nos comunicamos com frequência está sendo atendido quem vier a mais seja muito bem-vindo né mas nós sempre pensamos naquele público naquelas 120 mil famílias que nós continuamos prestando assistência técnica extensão rural de forma presencial não na frequência com que gostaríamos de estar nas propriedades mas sim sempre com uma comunicação muito próxima dos nossos extensionistas com eles por estarmos em todos os municípios presentes fisicamente e com os escritórios abertos mesmo nesse período de pandemia seguindo todos os protocolos recomendados precisamos ficar atentos para o único olhar do Estado o que era a terra pública para os agricultores familiares com pouco acesso a tecnologias digitais não se perca na onda da terra digital ela como foi dita tem que ser complemento e se caixa em parte de alguns agricultores em determinadas regiões do país concordo o José Dias porque nós entendemos o Estado de Santa Catarina 57% dos estabelecimentos rurais declaram ter acesso à internet e nós como a terra pública nós precisamos ter o olhar inclusivo precisamos ter o olhar também para as pessoas em condições sociais econômicas em condições de maior vulnerabilidade e nós sabemos que a esse público nós não atingimos então as ferramentas de comunicação sim elas precisam ser complementares por isso que eu fiz questão em começar na minha primeira lâmina dizendo que a extensão rural ela precisa ser presencial a extensão rural ela precisa estar muito próxima mas ela pode se comunicar de forma virtual virtual em algumas situações nós temos capacitações em que nós podemos estar realizando parte dela virtual num contexto mais amplo e cada extensionista lá na sua propriedade com seus agricultores fazer a parte prática e aqueles que não tem essa comunicação vou dar um exemplo só para finalizar vou dar um exemplo que nós começamos nessa semana uma capacitação com jovens rurais da serra de forma online muitos jovens não tem acesso à internet então o que que nós fizemos reunimos dois três quatro alunos quatro jovens numa sala com distanciamento tudo certinho com todo protocolo nós instalamos lá nossos extensionistas instalaram lá os equipamentos necessários e assim eles vão ficar um ano em capacitação uma semana por mês eles vão até o local pequenos grupos de dois três jovens e reunindo vários municípios estamos com uma turma de jovens rurais em protagonismo gestão e empreendedorismo rural obrigada obrigada Edilene parabéns mais uma vez agora nós temos a última palestra do Leonardo Araújo ele é graduado em zootecnia na Universidade Federal de Minas Gerais em 2010 e atualmente é um técnico da consultoria Quality Consulting da New Zealand por favor Leonardo Olá a todos é um prazer estar aqui agradeço pelo convite queria parabenizar todos os colegas que já apresentaram foram excelentes apresentações eu vou compartilhar minha tela já peço que confirmem se estão vendo meu slide ok bom pessoal eu primeiramente gostaria de explicar um pouquinho a história da empresa que eu acho que vai fazer sentido aqui para minha apresentação a Kikons América Latina é um braço operacional da Kikons New Zealand é uma empresa que está há 20 anos no mercado neozelandês e já há 11 anos agora no mercado brasileiro e hoje eu sou atualmente eu sou gerente técnico operacional da empresa e temos um propósito de ajudar as pessoas a produzir alimentos de forma sustentável ética e segura e a gente considera assim temos um diferencial hoje no nosso programa nas nossas atividades aqui que é sempre construir nossos programas com inovação e alta tecnologia e a gente vem desenvolvendo ao longo de todos os anos e a gente não mantém o programa como ele era há 10 anos atrás todos os nossos sistemas são através de softwares e apps próprios para controle de todos os nossos processos visitas relatórios etc e temos um alinhamento direto com programas internacionais visto que essa operação na Nova Zelândia ela é extremamente forte importante para nos dar embasamento para estar sempre um passo a frente pelo fato da Nova Zelândia ser um país exportador de leite e seguir regras internacionais muito rígidas acaba que nós somos beneficiados por isso eu trouxe aqui um tema para complementar agora as apresentações acho que foi até interessante ter ficado para o final porque eu vou falar muito de aplicação prática de tecnologia então por ser uma empresa do setor de consultoria e treinamento então a gente está atuando diretamente no campo então eu vou falar de três ferramentas que a Kikons utiliza hoje no nosso trabalho é o Virtual Coach é um treinador virtual de equipes e fazendas a gente fala fazendas aqui que são integrantes da fazenda o produtor um funcionário etc é o Kikonsink que é um aplicativo para visitas e ele foi utilizado agora de uma forma muito interessante durante a pandemia para visitas remotas em auditoria de programas de boas práticas então eu vou explicar isso com mais detalhe lá na frente e vou falar do iLeader que é o nosso software para visita e relatório bom começando com o Virtual Coach é uma plataforma de treinamento digital ela é ela nasceu primeiramente somente com uma plataforma web e um e um aplicativo para computador onde o usuário ele poderia tanto baixar os módulos e e fazer offline então ele teria que ter um acesso à internet para fazer o seu login baixar os módulos e ele teria a opção de fazer offline com o tempo a gente percebeu que o alcance para utilização em fazendas havia uma necessidade para o sistema funcionar num aplicativo para celular então a gente percebeu através de estudos dos nossos próprios clientes que era muito mais fácil um ordenhador ele ter um celular um smartphone compatível com isso do que ele ter um notebook na fazenda ou um computador desktop na fazenda com internet disponível para ele fazer então muitas vezes na fazenda ou lá no curral ou na ordenha não ia funcionar uma internet de qualidade mas na hora que ele voltava para casa esse cara ele usa o whatsapp ele entra no facebook como os colegas já falaram ele entra no instagram então a gente falou se a gente tiver uma aplicação compatível com uma internet que consegue rodar essas outras ferramentas esses outros aplicativos por exemplo o whatsapp o facebook tem vídeos o youtube tem vídeo então se a gente fizesse algo da mesma forma que não ultrapassasse essa necessidade do smartphone ter essa capacidade de rodar esse tipo de programa a gente conseguiria ter sucesso e assim nasceu a plataforma para o smartphone e aí mais para frente eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história já de uma aplicação ano passado aqui no Brasil com sucesso enorme bom na web é muito simples ele tem aqui essa cara eu tirei um print aqui do próprio programa em si então aqui vocês estão vendo a versão real dele muito intuitiva que no alto da tela no canto direito você tem aqui seu usuário você tem aqui acesso em português e inglês atualmente mas facilmente ele pode ser traduzido para qualquer língua temos os meus cursos a fazer que está clicado que estão do lado esquerdo da tela não sei se vocês estão vendo o meu cursor do mouse se alguém tiver vendo por favor dá um ok para mim só para eu saber e então eu cliquei nos meus cursos a fazer e eu estou vendo aqui alguns módulos e qual que é a porcentagem de conclusão desse curso então está em aberto aqui para esse usuário que é um usuário fake que eu uso para fazer a demonstração ele completou 33% aqui do curso de controle de mastite que são 6 módulos o CRI de Bezerros ele está com 0% ele nem abriu o módulo ainda o introdutório de limpeza de equipamento de ordem ele está com 67% e por aí vai no próximo slide eu mostro aqui no BR controle de mastite ele completou já dois módulos então eu posso acompanhar o progresso aqui do usuário e eu como usuário também eu posso ver eu já fiz dois eu falto fazer aqui alguns outros aqui por exemplo tem um erro estranho que seria o usuário ter feito primeiro o módulo 1 e depois ele fez o segundo módulo então desculpa ele fez primeiro o módulo 2 dia 12 do 2 2019 foi quando ele concluiu então aqui até isso a gente consegue ter um controle o usuário ele está fazendo o módulo final primeiro e o do meio depois então isso é confuso a gente consegue dar um feedback para ele dar um retorno um suporte técnico falando olha o módulo sequencial ele é melhor de ser feito senão você vai ficar com uma dificuldade de entendimento ou simplesmente a gente pode travar a abertura de um módulo para o outro para que isso não ocorra caso a pessoa caso isso aconteça a gente pode vir aqui e travar onde um módulo só abre após concluir o primeiro e aqui meus cursos concluídos então ele continua tendo acesso aos cursos que ele já fez no passado que ele pode inclusive refazê-los caso tenha alguma dúvida então aqui ele fez um BR curso de microbiologia está 100% concluído controle de antibióticos aferição de equipamento de ordenha e aqui um curso produtor Nestlé no caso que eu vou falar um pouquinho dele para frente então uma plataforma muito simples ela os cursos aqui eu não tenho como demonstrar mas eles contêm áudio texto vídeo foto interação é um curso normal online onde a pessoa tem todos esses elementos comuns de outros cursos online então pode ser que no meio do curso tenha um arraste solte para que ele fale alguma questão de aprendizado no final de todos os cursos temos perguntas e respostas para onde ele só consegue avançar ao acertar as questões corretas então a gente tem como fazer uma leitura aqui de aprendizado então tudo isso a gente tem esse controle dentro da plataforma dentro daquele usuário a plataforma do smartphone ela ficou bem padrão também como a online não muda muito eu tenho aqui meus cursos a serem concluídos eu tenho os que já foram feitos eu tenho os módulos abertos e por aí vai então a gente percebeu que isso aqui fez total diferença e eu vou explicar aqui na frente porque que fez muita diferença bom pessoal ano passado todos esses anos o virtual coach ele foi muito utilizado para treinamento da nossa equipe interna então todo consultor que entra na Kikons ele faria todos os módulos de treinamento ano passado na pandemia um cliente teve ele tinha uma verba de um programa para fazer encontros técnicos com produtores e a pandemia não permitiria que isso acontecesse eram dias de campo onde teriam que reunir pessoas no mesmo local e isso todos sabem que fomos impossibilitados de fazer então não tirando a importância desses encontros e isso já foi debatido aqui pelos colegas anteriormente precisávamos de uma alternativa e aí uma empresa iniciou uma demanda de um grupo de produtores para que a gente liberasse para esse grupo de produtores os módulos correspondentes a esses encontros então era um encontro para falar de qualidade do leite eu tinha 2, 3 módulos de qualidade do leite foram liberados para os produtores a princípio nós tivemos um baixo engajamento então foram feitos login e senha o mais intuitivo possível o login às vezes era o nome do produtor e a senha era o código da matrícula dele no laticínio algo que fosse muito familiar ao dia a dia do produtor para que evitasse aquelas senhas confusas a gente já tinha percebido que isso era um problema então foi feito isso repassado o login inicialmente teve um baixo engajamento desculpa foi um piloto com a Nestlé com 120 produtores no estado de São Paulo essa primeira tentativa fizemos um grupo de WhatsApp pois todos esses produtores algum representante da fazenda tinha o WhatsApp era ativo no WhatsApp hoje é difícil você achar uma pessoa que não tem o WhatsApp a não ser que ela não tenha acesso nenhum à internet então fizemos um grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp foi fornecido um suporte técnico então a maioria dos problemas mesmo sendo intuitivo eram relacionados a eu não estou conseguindo entrar no aplicativo a minha senha está dando errado a minha letra do login é maiúsculo ou minúsculo então eram problemas muito simples então com esse suporte do WhatsApp nós tivemos um aumento de engajamento desses produtores alguns produtores ficaram para trás mesmo com o suporte de WhatsApp mesmo com as primeiras tentativas eles não faziam o curso eles simplesmente não entravam não faziam o curso então a equipe da Nestlé equipe técnica de campo ela fez um suporte pontual ela ligou para o produtor e falou produtor você tem dúvida você tem dificuldade qual que é o problema e aí esse restante das fazendas após essa ligação muitas vezes foi só um empurrãozinho tá pessoal eles não tinham dúvidas assim terríveis nem nada muito avançado simplesmente eles precisavam que alguém falasse assim vai faz entra tá é importante e aí eles fizeram então nós tivemos o primeiro piloto com 100% de engajamento e conclusão do módulo 100% das fazendas concluíram o módulo fizemos geramos emitimos um um certificado para esses produtores e enviamos para todos eles via WhatsApp e via e-mail que eles também tem um e-mail oficial cadastrado no no laticínio no fornecimento de leite então foi um sucesso após esse sucesso a gente entendeu que vão existir dificuldades como esse empurrãozinho ele vai ser necessário em uma parcela nós temos ali as porcentagens agora de cabeça eu não lembro quantos fizeram na primeira tentativa quantos fizeram após o grupo de WhatsApp quantos fizeram após o suporte final pontual um a um mas o interessante é que foi encomendado agora cinco módulos para dois mil produtores dessa mesma empresa que serão linkados a um programa de boas práticas então a gente percebeu que se houver uma necessidade linkada ao curso a gente tende a aumentar o engajamento e vamos seguir o mesmo modelo vamos fazer logins e senhas intuitivos vamos fazer grupos de WhatsApp regionalizados para suporte técnico e eventualmente acreditamos que vamos precisar de um empurrãozinho novamente para ter sucesso aí que agora o N é muito maior sai de 100 para 2 mil acho que a gente vai poder conhecer mais esse mundo mas foi muito interessante e estamos bem animados já estamos construindo o próximo módulo já tem um pronto que é de mochação de bezerros com anestesia analgesia então tem vídeo é muito interessante o curso e agora a gente vai seguir para esse segundo passo bom encerrando então nossa plataforma de treinamento virtual nós temos aqui um aplicativo de visitas que foi utilizado na pandemia também de forma bem interessante é o KikonSync na verdade ele é uma plataforma web com app mobile ele funciona 100% offline no campo a gente percebeu que essa dificuldade de ter internet nas fazendas não poderia ser um limitante para usar tecnologia então todas as nossas tecnologias elas tem que em algum momento funcionar parcialmente ou 100% remoto e depois ser sincronizada é o caso desse aplicativo ele é 100% offline e é sincronizado quando a pessoa acessa uma internet de qualidade quando a gente e até um interessante que a gente cortou uma ele tinha uma função de sincronizar a cada tempo para a pessoa não esquecer de subir os formulários e a gente tirou isso porque quando as internets eram muito instáveis muitos formulários vinham errado dava muito bug e a gente acabou cortando foi um aprendizado interessante ou seja a gente criou um novo modelo de ter que treinar a pessoa lembrar de sincronizar porque ele não vai sincronizar sozinho devido a esses bugs aí que a gente teve muito problema vinha duplicado vinha só metade do formulário e depois era mais dor de cabeça para corrigir então é melhor treinar melhor o aplicador para que ele lembre de sincronizar e não correr esse risco de ficar batendo cabeça com isso bom basicamente ele funciona como qualquer software de coleta de informações ele é um formulário aberto que na web você pode incluir e excluir itens como eu quero colocar um campo de múltipla escolha eu quero colocar um campo de livro escrita então na web na plataforma web você pode modificar o formulário como bem quiser e a gente também tem um sistema de criar formulários prontos para que as pessoas possam utilizar mas o piloto que eu quero contar não é de uma aplicação de um técnico de assistência técnica e sim da fazenda utilizar o próprio aplicativo com um objetivo específico foi o seguinte com a Nestlé também durante a pandemia nós tivemos uma dificuldade de agendamento de visitas presenciais de auditoria do programa de boas práticas e o programa de boas práticas dessa empresa ele bonifica o produtor em centavos por litro de leite e essa bonificação ela é linkada a uma auditoria anual que tem vencimento então caso a auditoria não aconteça e a evidência não entre no sistema do laticínio o bônus é cortado então tem todo um sistema rigoroso são auditorias internacionais para verificar a autenticidade desse processo então a gente estava assim vai vencer o produtor ele não quer ser visitado com todo o direito e risco de covid por mais que a gente tinha vários planos de uso de máscara álcool em gel distanciamento social alguns produtores eram mais idosos eram grupo de risco e enfim era de respeitar que ele não quisesse a visita presencial então a gente precisava de uma alternativa então nós criamos dentro do do sync um formulário para o produtor preencher e não para o meu técnico preencher então eu criei um login senha para o produtor ele baixou o aplicativo e ele entrou no aplicativo e ele fez uma visita entre aspas de auditoria dele mesmo mas como que nós montamos isso nós montamos um processo de inserção de evidências fotográficas onde só dentro do aplicativo ele poderia gerar a foto então eu vou passar a tela aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender então aqui pessoal por exemplo o produtor entrava aqui do lado esquerdo ele entrou dentro do app com seu login e senha então ele clica aqui em novo formulário iria aparecer na segunda tela aqui embaixo formulário 2 nesse LBPF Natura e formulário 1 nesse LBPF Padrão existiam dois tipos de programas de auditoria então o produtor sabia qual era o dele o meu é o padrão então ele clicava no padrão ou no Natura no caso que o exemplo que eu usei foi o Natura e abriria os itens para que ele pudesse gerar as evidências então ele colocava que a data já é automática ou seja eu tenho um protocolo de segurança de saber que ele está fazendo auditoria no dia certo ele não pode mudar essa data ele colocaria seu nome e código e ele começaria aqui dentro do registro do consumo de água ele tinha que clicar nesse negócio ele abria a câmera do celular dele dentro do aplicativo e ele tinha que registrar a foto do registro de consumo hídrico dele daquele momento aqui instalação de hidrômetro manejo de dejetos foto da análise de solo e vários outros itens do checklist ele é extenso eu não coloquei todos aqui para a gente não perder tempo só para mostrar as funções e pega a latitude e longitude ou seja eu tenho uma evidência que ele está na fazenda dele no momento que ele está com o aplicativo eu tenho uma evidência de que ele foi feito na data certa e que ele é o produtor fulano com o código x e que ele inseriu todas as evidências posteriormente a ele sincronizar isso sobre para a nuvem a minha equipe de auditoria tem acesso ela entra no formulário do produtor e ela checa se as evidências estão corretas isso fez com que a Nestlé desse esse produtor três meses extra de bonificação através de uma auditoria que ele mesmo gerou as evidências claro que ela não substitui mais uma vez aqui a visita presencial né pessoal como foi dito em vários outros momentos aí das apresentações mas ela foi um paliativo ela deu um respiro para um momento desse de dificuldade então a tecnologia veio não deixar o produtor no prejuízo de ganhar o bônus sendo que ele estava fazendo tudo certo e também não complicou o lado da indústria de falar olha eu vou perder todo o meu controle de boas práticas que eu tenho há dez anos fazendo auditorias periódicas e eu vou só pagar ele sem verificar né então também era um risco para a empresa estar pagando produtores que estão deixando de fazer itens críticos etc e então gerou toda essa segurança para os dois lados o produtor teve um respiro e aí a gente mantinha assim após três meses se a pandemia tivesse dado uma folga se os riscos tivessem diminuídos ele tivesse apto a receber uma visita presencial ele recebia presencial senão ele aplicava novamente para mais três meses até que a coisa fosse melhorando então assim foi muito bacana o engajamento foi super positivo vários produtores pediram usar o aplicativo deu certo então foi uma forma que foi bem legal de ter contornado esse problema bom para encerrar esse essa plataforma agora ela é nosso software de visita padrão onde todos os 100% dos nossos trabalhos são a campo efetuados com essa plataforma 100% offline é um programa extremamente robusto que trabalha nesse sistema de sincronização tanto para subir formulários feitos quanto para fazer o download de upgrades de novidades por exemplo eu tenho um formulário de controle de CCS para X empresas mas hoje nós descobrimos que nós vamos inserir um novo campo para ser verificado então só de eu fazer essa verificação no sistema quando todo mundo sincronizar 35 computadores da nossa equipe já está automaticamente sincronizada todo mundo trabalhando nas versões corretas etc etc então eu vou mostrar como isso impacta a fazenda mas isso aqui talvez impacta mais a assistência técnica do que o produtor em si mas aqui para o nosso cliente ele impacta através de possibilidades de relatórios automáticos aqui é o nosso no reply nós temos aqui vários automações que estão rodando a pedido do cliente nesse caso aqui é um dump de dados onde uma série de e-mails aqui cadastrados do cliente ele já roda automático então a cada semana eu exporto todos os dados que o cliente me pediu de x visitas e já está no e-mail das pessoas responsáveis então aqui a gente evita ter que ficar ligando eu queria saber aqueles dados ou me passa um relatório assim então já está tudo tudo já programado e só simplesmente vai rodando todo mês aqui um outro modelo de relatório onde o cliente pediu gráficos de quantidade de produtores aprovados e reprovados dentro de um programa de boas práticas dele então em maio eu tive que 72 reprovados 101 aprovados em julho já caiu para 40 150 então a gente está acompanhando a evolução eles podem tomar atitudes internas através de o número de reprovados está muito grande a gente tem que fazer alguma coisa então serve para todos os lados e aqui também permite a gente fazer esse tipo de análise aqui por exemplo foram um comparativo de antes e depois de pilares de boas práticas nesse caso aqui um pilar bem-estar animal onde a gente percebeu que na visita 1 tinha 76% das fazendas sem apresentar uma evidência de protocolo de tratamento ou seja não tinha muito controle de como os tratamentos eram feitos nos animais após a segunda visita de auditoria ser implementado às boas práticas somente 7% apresentou não conformidade então aqui teve um ganho de quase 70% de melhoria de um grupo X de produtores procedimento de discórnio 64% não fazia com anestesia analgesia passou para 19% na segunda visita aqui pessoal simplesmente são alguns dados eu não coloquei quem é o cliente aqui nem qual região mas nós hoje fazemos mais de 5 mil 6 mil visitas de auditoria de programas de boas práticas no Brasil então nós temos várias informações desse modelo onde é importante para tomada de decisão se um laticínio percebe que nesse caso aqui do procedimento de discórnio 19% ainda não é uma boa margem ele pode usar assistência técnica presencial direcionada a quem realmente precisa atuar naquele caminho então eu paro de perder tempo com ações gerais porque eu tenho dados que me permitam ir direto na fonte do problema então se ele quer fazer um trabalho de procedimento de discórnio de treinar fazendas mais fazendas a fazer a discórnio com anestesia analgesia beneficiando o bem-estar animal eu sei falar onde ele tem que ir qual região tem mais problema quais produtores tem mais problemas então o uso de tecnologia nesse caso que ele permite que a gente faça decisões assertivas né isso aqui eu dei um exemplo de bem-estar animal porque o tempo não me permitiu mas aqui eu tenho vários pilares gestão gestão financeira qualidade do leite infraestrutura e por aí vai aqui um outro exemplo interessante de tomada de decisão aqui é um projeto de controle de risco de antibiótico positivo né a gente sabe que no leite tem que ter um controle rigoroso de antibiótico para não dar positivo lá na fábrica a gente perde leite porque o caminho acusa positivo esse leite tem que ser descartado o produtor perde dinheiro o laticínio perde em processo que às vezes é uma planta que estava esperando tantos mil litros para rodar um produto X e aquele leite não chega então é um problema sério então a gente faz um trabalho aqui com produtores recém-entrados num laticínio X então esse laticínio ele compra lá às vezes 20 novos produtores ele pede que a gente faça uma visita inicial de sensibilização ao uso consciente de antibióticos e os processos então o que eu faço além de eu treinar esse produtor em como fazer certo eu avalio como ele estava até eu chegar e eu gero esse relatório aqui de classificação de risco então aqui eu não coloquei qual é o N mas aqui eu visitei um número X de produtores e desse número X eu encontrei 64% com risco extremamente alto 7% muito alto 6% alto então 5% médio 9% baixo e 7% muito baixo então dentro de uma avaliação específica claro que é uma avaliação encomendada com itens específicos aqui mas eu dei ao meu cliente esse retorno olha das fazendas que eu visitei pode ser 5 10 20 30 50 não importa 64% delas você tem que visitar amanhã porque se ele não fizer tudo que eu falei esse produtor ele tem risco maior de dar um caso positivo nos próximos dias por que pessoal porque daquele dia para trás ele não fazia algumas coisas consideradas extremamente críticas como registrar o tratamento como marcar a vaca que está sob tratamento ele acredita que ele lembra o nome da vaca que ele vai lembrar sozinho a gente sabe que isso é perigoso então nesse caso aqui eu tenho um sistema que rege as boas práticas para evitar o antibiótico positivo então ele não fazia várias delas então claro que nesse dia eu treinei ele a passar a fazer mas eu acendi uma luz vermelha para o cliente poder visitá-lo com frequência maior porque ele está na faixa de risco bom eu não sei como está meu tempo eu tentei falar o mais rápido possível é oi terminou na hora terminou na hora então beleza é bom pessoal eu estou à disposição aqui estão alguns contatos meu e-mail e celular é isso e se precisarem de alguma coisa contem com a gente bom obrigado aí Leonardo eu acho que finalizamos bem eu acho que aí o papel da iniciativa privada nesse esse mundo ele tem que ter toda essa interação do setor público e privado você mostrou também alguns exemplos interessantes tanto na questão de treinamentos de orientação um programa bastante interessante e também mostrou esse outro que faz ajuda também inclusive no monitoramento de algumas até na própria fiscalização como foi aconteceu aqui na pandemia que é uma coisa diferente de se ter eu acho que esse é um protocolo que ele vai passar a ser usado também de vez em quando quando não tiver pandemia com certeza pode pensar então eu acho que é bem interessante a sua abrangência focado em leite uma cadeia importantíssima para a gente também aqui no Brasil eu acho que a gente tem um potencial imenso de produzir leite de muito melhor qualidade do que a gente produz hoje eu acho que esse tipo de ação que você faz junto com essas grandes tipo Nestlé etc pode potencializar essa qualidade oferida inclusive para a gente poder fazer exportações que eu acho que vai haver um mercado de leite mesmo para o Brasil para frente mas o que eu queria dizer eu acho que você também falou isso na questão da interação da necessidade das visitas necessidade do extensionista eu também gostaria de fazer reafirmar mais uma vez aqui eu acho que as palestras foram bastante complementares você vai ter algumas perguntas eu vou te deixar fazer responder as perguntas aí eu finalizo e passo para o Rodolfo rapidamente ok bom deixa eu ver se eu vou acertar aqui bom a primeira está perguntando se aqui com os monitor o resultado das capacitações no processo produtivo se for relacionado ao virtual coach sim a gente monitora eu tenho um sistema que me dá se foi se tudo foi concluído qual o que foi preenchido em quanto tempo qual usuário então eu consigo fazer esse monitoramento a gente tem desenvolvido agora um pós treinamento então para eu medir a eficiência ou seja ele fez aquela capacitação depois de três meses a gente vai enviar uma prova uma avaliação de conhecimento para eu entender se o que eu fiz eu passei a mensagem que eu queria basicamente é isso a gente faz isso com a equipe própria mas com os produtores como foi um processo novo e um piloto ainda está em construção essa segunda etapa acredito que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de convencer o produtor a me provar que ele aprendeu nesse momento eu estou querendo que ele tenha acesso a ferramenta que ele aprenda que ele entenda que ele está tendo uma oportunidade barata gratuita nesse caso quem custeou todo o processo foi a indústria o produtor não gastou um real com esses cursos nem nada então isso é interessante mas sim a gente tem como fazer uma outra aqui essa foi da Mari Stella o outro do Érito Melo ele está parabenizando pelo trabalho poderia falar um pouco do perfil dos produtores participantes dessa experiência o Érito os produtores participantes da experiência do Virtual Coach foram produtores mais capacitados mais evoluídos produtores do estado de São Paulo de uma região boa onde eles tinham mais acesso mas dentro desse grupo tinham produtores pequenos não quer dizer que eles eram grandes produtores em volume de leite produzido mas sim com mais acesso à internet a smartphone etc ainda não fizemos um piloto exclusivo para produtores por exemplo de baixa renda ou de agricultura familiar de regiões mais desafiadoras até porque não faria sentido começar por lá sendo que a gente já tem muito aprendizado com os que tem acesso à tecnologia então a gente quer aprender com os que teriam mais facilidade de lidar com ela para que a gente replique nos que tem mais dificuldade o que a gente já aprendeu isso está sendo tanto nosso quanto do cliente a estratégia quando passar para os dois mil produtores aí vai ter de todo mundo então a gente vai poder colher mais informações eu acho que a gente está no tempo eu acho que eu queria agradecer a vocês Pedro Pedro não se escute desculpe aí é importante ressaltar nessas três quatro apresentações que aplicativos não é o problema não tem o aplicativo para todo lado do jeito que você quiser agora organizar a informação disponibilizar a informação da maneira correta com relevância ter curadoria das informações técnicas para a gente não passar coisa que não serve isso é que eu acho que é importante então esse é outro recado além do recado que o intencionista é importante ele pode ser potencializado com toda essa questão digital acho que são os dois grandes recados agora eu coloco aqui para o Ica também algumas coisas e para a Fal porque eu acho que tem muitas experiências interessantes e eu acho que isso não pode ficar perdido apenas num seminário a gente tinha que ter algum jeito de organizar uma plataforma que pudesse ter acesso a gente pudesse ter acesso e todos os países da América Latina pudessem ter acesso a essas experiências que eu acho que aí poderia a gente avançar em vez da gente mais ou menos o que a gente faz na Edilene no programa de A Terra Digital estamos aproveitando as experiências das ematérias aqui no Brasil e eu tenho certeza que aí fora está cheio de experiência interessante que a gente puder aproveitar todo mundo poderia também aproveitar as experiências brasileiras eu agradeço aqui o Antônio Adriana Edilene o Leonardo aprendi muito com vocês eu espero que todos os quase 300 que estão listados aqui como participantes tenham aprendido também e esperamos que a gente possa para o futuro amanhã vai ter mais amanhã não na quinta-feira vai ser sobre comercialização eu acho que também vai ser uma rodada bastante interessante eu vou passar para o Rodolfo eu agradeço aqui inclusive a paciência que vocês tiveram comigo também um grande abraço obrigado a todos aos palestrantes a excelente moderação eu acho que hoje foi um dia de compartilhar diversos pontos de vista diversas experiências né estamos recebendo aqui muitos feedbacks aí sobre o trabalho da EPAGRE do projeto mais algodão das experiências do Leonardo e também da exposição aí do professor Antônio Edilene está com a mão levantada vou passar a palavra para ela rapidamente por favor Edilene Oi Rodolfo não então foi um erro desculpa mas já aproveitando que a mão estava levantada eu estou respondendo aqui as perguntas em função do tempo tá excelente muito obrigado logicamente a gente gostaria de estar respondendo todas as perguntas né eu queria aqui reconhecer a presença tivemos conosco aqui o diretor país do FIDA no Brasil Klaus Heiner Klaus é um importante parceiro do Mapa do ICA também nas iniciativas um grande curioso né dessa parte de digitalização aí da agricultura queria comentar que nós do ICA estamos em conjunto com o FIDA também executando um projeto muito interessante né o Inova AF né um projeto de gestão do conhecimento boas práticas de câmbio climático e um dos subprojetos aqui no Brasil Aliança para a Juventude executado pelo CERTA no território da Borborema tem experiência de acesso ao mercado e comercialização com a plataforma Market Up então como reflexão também eu gostaria de colocar aqui que qualquer iniciativa de digitalização acesso a mercados ela é válida mesmo que pequena porque você trabalha com beneficiários reduzidos mas o impacto dentro do do seu do seu enfim da sua renda né e da sua qualidade de vida ele é significativo eu vou compartilhar minha tela aqui para um último exercício conjunto tá esse exercício é o seguinte nós vamos entrar nesse site né chama Woclap né www.woclap.com barra fórum br1 quem tiver com smartphone pode entrar utilizando QR Code certo é isso aqui a gente vai fazer uma rápida interação é eu queria que todos os participantes é e também os os expositores moderadores também fiquem à vontade para contribuir tá nós vamos passar aqui basicamente três perguntas né duas na verdade e eu gostaria muito da interação de todo mundo aqui então mais uma vez vamos acessar o www.woclap.com barra fórum br1 ou utilizar o QR Code aí para já ir direto na página né a primeira a primeira questão que a gente gostaria de ter aí um retorno dos participantes também dos moderadores é descrever em uma palavra qual foi o maior aprendizado que o fórum de hoje deixou né nós vamos receber essas palavras e vamos criar uma nuvem de palavras isso vai estar disponível depois aí nos materiais do evento junto também das apresentações isso é muito importante né e avançar sinergia já começamos aqui inovação já começamos a formar uma nuvem de palavras a inovação continua aí em voga isso vai se formando à medida que vocês forem participando isso é interessante para para a organização do evento para os participantes aqui termos uma uma diretriz né para continuar com essas com essas conversas com esses diálogos como bem sugeriu o Pedro né termos uma plataforma formada uma rede de conhecimento para a gente poder intercambiar porque hoje as experiências que foram demonstradas aqui são fenomenais né e vem muito de encontro aquilo que as políticas públicas brasileiras e também do continente americano precisam né então nós temos aí que inovação possibilidade experiência intercâmbio né são as palavras que vão se formando né ferramentas então hoje foram apresentadas diversas ferramentas que tem potencial de replicabilidade isso é muito interessante e e essa nuvem vai se formando e vamos e vamos sempre agregando mais palavras aí mas inovação está sempre em voga né a gente não consegue falar de a terra digital sem falar de inovação e as inovações não são só aquelas disruptivas né inovações podem ser simples podem ser aplicáveis e na verdade essas inovações que são aplicáveis elas têm um impacto gigantesco na vida dos beneficiários e das políticas públicas vamos passar então para a próxima pergunta a nuvem de palavras continua se formando ela vai cada vez ficando mais densa é bem agora a gente queria que vocês avaliassem em tempo real de 1 a 5 sendo 1 a nota mais baixa e 5 a melhor nota nos aspectos aí relacionados à clareza das apresentações a metodologia utilizada para atender os objetivos do workshop e avaliação geral do fórum então vamos lá vamos vamos isso daí dá para a gente um termômetro muito bom para a gente poder ajustar também os próximos né claro que questões tecnológicas aí sempre incorrem nesses eventos eu gostaria de mais uma vez pedir desculpas pela questão da transmissão na quinta-feira também eu vou pedir que todos se registrem né para evitar essa questão dos nomes com antecedência podem se registrar na página o zoom tem capacidade para mil participantes então nós vamos enfocar no zoom e também esperar que os demais participem os que não conseguirem se conectar participem pelos canais aí nós vamos estar divulgando me parece que nós vamos estar divulgando alguns canais específicos também por questões técnicas os canais do ICA não estarão disponíveis na quinta-feira mas isso nós estaremos enviando um e-mail geral aí para o mailing com todas essas informações mas o zoom ainda se mantém então quem está registrado só se se conectar no mesmo enlace com os nomes aí vamos vamos nos registrar para nós termos os nomes corretos também para melhorar a interação e bem estamos aí recebendo várias avaliações as nossas o feedback continua excelente para o evento na minha opinião nosso objetivo aqui foi foi alcançado gostaria de mais uma vez agradecer ao moderador doutor Pedro Arraes a doutora Edilene ao Leonardo ao professor e pelas suas exposições a Adriana também pela exposição isso para mim foi um momento de grande aprendizado gostaria muito de agradecer a todos estamos aqui já finalizando desejo a todos um bom dia de trabalho e até quinta-feira muito obrigado me até joka-feira vanta-feira vanta-feira se vanta-feira eu am vanta-feira e tuh